Com o compromisso de construir e fortalecer os mecanismos de legitimação do Poder Judiciário, nesta sexta-feira aconteceu o Seminário de Gestão e Administração da Justiça. Promovido pelo TJ Bahia e o Instituto Justiça e Cidadania, a abertura do evento ficou por conta do presidente da casa, o desembargador Gesivaldo Brito. Os ministros trazem os conhecimentos e nós nos acratamos para melhorar essa prestação judicial. A prestação judicial quer dizer o seguinte, a cada um o que é seu, que é o lema do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele vem ao encontro das políticas do CNJ, dos tribunais de justiça, para promover o encontro e a aproximação da sociedade civil e do Poder Judiciário. Dividido em painéis, o seminário contou com a palestra do ministro Paulo de Tasso Sanseverino, que teve como tema a gestão de precedentes no Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, nós estamos trabalhando com educação continuada, de juízes e servidores. Quando falamos que o grande problema do Brasil está na área da educação, isso não significa apenas a educação para crianças, adolescentes, universitários. Isso se estende aos magistrados, isso se estende aos servidores do Poder Judiciário. O ministro Rogério Schietti palestrou sobre decisão judicial e sua motivação, e ressalta que eventos deste tipo promovem diálogo entre as cortes. Acho que a importância maior é esse diálogo entre as cortes. O STJ, por meio de alguns de seus membros, comparece a um tribunal de justiça de tamanha magnitude e importância, como é o caso do Tribunal de Justiça da Bahia, trazendo alguns temas que são do dia a dia dos juízes, que são objeto dos processos em que atuam. E os servidores também, por sua vez com a inestimável contribuição que dão à realização da justiça, tem a oportunidade de ver ao vivo o pensamento daqueles juízes que estão ocupando o cargo nas cortes superiores. É uma conversa com o Poder Judiciário, a gestão e a administração da justiça. Então nós fizemos vários painéis, são quatro painéis. É interessante porque há uma aproximação e um entendimento, né, em relação a todos os conhecimentos, todas as competências dos poderes. O tema Improbidade Administrativa foi desenvolvido pelo ministro Benedito Gonçalves. Para ele, encontros dessa natureza facilitam a troca de conhecimento entre os magistrados. Os juízes são formados para ter livre consciência, mas está se formando já o quê? Os juízes acompanham a jurisprudência. Então esses encontros facilitam até uma troca de ideia de alguma dificuldade. Desses juízes têm até mesmo de uma interpretação, de aplicação. A atuação do CNJ junto aos tribunais de justiça foi o tema da palestra de encerramento, ministrada pelo desembargador Carlos Adamec, que ressalta a importância do conhecimento nas áreas de gestão e administração. Tema do seminário. A capacitação continuada de magistrados e servidores, principalmente em áreas de gestão administrativa, é muito importante porque o profissional do direito não foi instruído na sua formação básica nesse tipo de atividade. E cada vez mais hoje se demanda do juiz e dos seus servidores que eles tenham essa condição. Participaram do evento estudantes de direito, servidores, magistrados e autoridades, como a vice-presidente do TJ Bahia e a corregedora-geral do TJ Bahia. Sempre estamos fazendo esses eventos, é bom para os servidores, para os próprios desembargadores e juízes. O aprendizado é grande, hoje mesmo foram as palestras de excelência, muito bom mesmo. É uma grande honra receber os ministros e nos abeberar nessa fonte de conhecimento e de experiência que eles nos trazem. Esses eventos são muito importantes para o Tribunal da Bahia, até mesmo para aproximar o Tribunal da Bahia aos tribunais de Brasília, porque é fundamental que o pessoal tenha uma visão diferente do Tribunal da Bahia. Infelizmente, antigamente nós estávamos ficando nas últimas colocações do Tribunal e graças a Deus esse ano o Tribunal alcançou o selo de ouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.